O mercado de ações é um pouco mais complexo e vai envolver aqui bastante conceito. Então, vamos assim bem no passo a passo. Primeira coisa, é importante a gente identificar assim, olha, o que é o mercado de ações, para que serve, quem pode emitir ações, quem pode comprar, quem supervisiona, quem regula. Então, nós vamos começar discutindo o seguinte, olha, quando eu tenho uma empresa no mercado, ela pode ser constituída como uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada ou como uma sociedade anônima, que são as duas modalidades mais comuns. Vamos fazer uma rápida comparação só para a gente discutir o que é, qual é, qual das instituições que podem emitir ações. Então, quando eu tenho uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, significa que essa empresa, a criação, a constituição dela, é feita por meio de um contrato social. Essa aqui é a primeira diferença em relação a uma sociedade anônima. Tudo bem, nesse contrato social, que é o documento de constituição, ele vem especificando o objeto social, vem especificando qual que é o capital social, como que o capital social dessa empresa é distribuído entre os sócios, ou os chamados cotistas, e a responsabilidade de cada um dentro da empresa. Então, como que fica isso? Vamos supor que fala assim, olha, essa empresa é constituída por prazo indeterminado. O capital social é distribuído da seguinte forma, 50% das cotas do capital social pertencem à Maria, 25% pertencem ao Zé, e os outros 25% pertencem ao Manuel. Então, observem que está identificando os donos. Depois ele fala assim, olha, a responsabilidade da Maria a tratar da gestão financeira, do Zé da gestão operacional, e do Manuel da gestão estratégica. Tudo bem, se o Zé vai sair da companhia, vai sair da empresa, ele vai vender essas cotas, que podem ser compradas aqui pela Maria, ou podem vender para um terceiro. Se ele vai sair, ou se vai vender parte das cotas dele, isso gera automaticamente uma alteração contratual. Então, tem que fazer alteração no contrato, tem que registrar em cartório, tem que ir na junta comercial, todo esse procedimento legal. Tá bom, se essa companhia, se essa empresa, companhia não, se essa empresa precisa de dinheiro para se financiar, ela pode pegar, ou cada sócio aqui pode aportar recursos, ou seja, aumentar a sua participação na empresa, e aí coloca mais dinheiro e aumenta o capital social da empresa, ou ela vai pegar dinheiro emprestado numa instituição financeira. Quando uma empresa precisa se financiar, ela pode precisar aqui de dinheiro, de dinheiro para o chamado capital fixo, ou pode precisar de recurso para o chamado capital de giro. O capital fixo, como o próprio nome sugere, é o capital que representa a infraestrutura da empresa, ou seja, a base para a empresa funcionar. Então, o que entra no capital fixo, ou no ativo permanente, se a gente estiver falando contábilmente? Então, o eventual imóvel que pertence à empresa, máquinas, equipamentos, software, móveis, ou seja, toda aquela base para a empresa funcionar. E o capital de giro? O capital de giro é aquele capital que eu uso para fazer a empresa girar, para financiar aqui o ciclo produtivo da empresa. Então, por exemplo, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de embalagem, eu preciso pagar ali um salário, eu preciso pagar uma despesa ali, até de impostos, por exemplo, e isso é o capital de giro. O capital fixo, ele normalmente é financiado pelo médio e longo prazo, dependendo do que você está financiando. E o capital de giro é curto prazo, pode até ser médio, mas o foco dele é curto prazo, e aqui o foco é longo. Até porque, se a gente pegar a maior parte das empresas hoje no Brasil, tirando aviação, construção civil, a maior parte das empresas, o ciclo operacional é inferior a um ano. O que é o ciclo operacional? É o período que envolve comprei matéria-prima, produzi, estoquei, vendi, dei prazo, recebi, fechei o ciclo. Então, isso, você pega a indústria calçadista, alimentícia, mesmo de equipamentos, ele inicia e encerra ali dentro de um prazo de um ano. Ok? Tudo bem. Vamos pegar o caso aqui da sociedade anônima. Na sociedade anônima, o documento de constituição é um estatuto. Então, nesse documento de constituição, ele, primeira coisa, ele não vai constar o nome dos donos da companhia. O próprio nome, já diz aqui, é uma sociedade anônima, ele não vai especificar qual é a participação de cada um dos donos. É claro que existe um controle disso, o chamado livro dos acionistas, é um documento que tem dentro da empresa, o registro da empresa, mas no documento de constituição, não tem. Até porque nós vamos ver que esses donos mudam com muita frequência, muito mais frequência, no caso do que aqui acontece numa limitada. Agora, não significa que não vai especificar as responsabilidades dos dirigentes dentro da empresa. Então, o que vai falar aqui? Olha, essa empresa é administrada por um conselho de administração. Conselho de administração tem tantos membros, eles são eleitos dessa e dessa forma, podem permanecer tanto tempo, as responsabilidades são essas e essas, tem um conselho fiscal, um conselho de, enfim, estratégico. Então, a forma como a empresa vai ser administrada é especificada no estatuto, ok? Mas não consta os nomes. Tá bom, por quê? Aí, toda vez que muda aqui os donos da empresa, isso não gera uma alteração no estatuto, como acontece lá no contrato social. Tá bom? Bom, nós temos aqui na sociedade anônima, nós temos dois tipos. Eu tenho a sociedade anônima de capital fechado e tenho a sociedade anônima de capital aberto. Todo concurso pergunta, inclusive, isso normalmente até vem detalhado no edital, diferença entre sociedade anônima de capital aberto e capital fechado. Então, aqui nós vamos ver o que isso significa. Não é difícil deduzir, porque quando eu falo que é de capital fechado ou de capital aberto, isso significa se o acesso ao capital daquela empresa está liberado para o mercado ou não. Então, vamos abrir aqui um outro parênteses. Vamos supor que aqui eu tenha um conglomerado. conglomerado é quando eu tenho um conjunto de empresas que são distintas, mas que tem ali uma propriedade ou um controle comum. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar o Banco do Brasil, conglomerado do Banco do Brasil. Eu tenho aqui o banco, o 001, tenho o BB corretora, BB distribuidora, tenho o BB seguros, tenho o BB investimentos, ou seja, cada um aqui tem um CNPJ distinto, mas todos eles integram o mesmo grupo. Tá bom, e eu tenho aqui o mercado. Quem está no mercado? Os potenciais investidores. Tudo bem, cada empresa dessa, se é uma sociedade anônima, ela vai poder emitir ações. Daqui a pouco, a gente vai falar o que é ação, o que é uma ação. Vamos supor que eu tenho aqui várias empresas dentro do grupo, A, B, C, D, E. Vamos supor que a empresa D seja uma sociedade anônima, mas ela é de capital fechado. O que isso quer dizer? Quando ela emitir ações, o acesso às ações dessa companhia vai ficar restrito aqui ou aos investidores dentro do grupo, ou um grupo de investidores, pode ser fora aqui do conglomerado, mas que vai ser, esses investidores vão ser especificados. E só eles teriam direito de comprar ações dessa companhia. Aí nós, nós não vamos nem ficar sabendo, porque o acesso é fechado, ele não precisa divulgar. Então, o que é uma companhia de capital fechado? É aquela em que as ações não são disponibilizadas pelo mercado. O acesso é restrito. Restrito a quem? A quem? A empresa especificar. Pode ser dentro do conglomerado ou fora. Mas ele não vai para o mercado. Se fosse aqui uma sociedade anônima de capital aberto, vamos pegar aqui o caso da empresa D. Vai fazer uma emissão de ações. Tudo bem. Ela pode até vender ações para outras companhias do grupo, não tem problema, não. Mas, obrigatoriamente, se ela for de capital aberto, parte dessas ações precisam ser disponibilizadas para o mercado. Então, significa que ela é de capital aberto, o acesso ao capital não é restrito, ele é aberto para o mercado, mesmo que seja uma fração pequena. Mas nós vamos poder comprar e vender essas ações. que, na maior parte das vezes, vai ficar aqui na Bolsa. Então, normalmente, eu compro e vendo as ações na Bolsa e, normalmente, as questões vêm assim. Qual a diferença entre capital, companhia ou sociedade anônima de capital aberto e fechado? As de capital aberto ou companhias abertas são aquelas que têm ações negociadas em Bolsa ou que têm ações ofertadas ao público. Então, nós, os mortais em geral, vamos poder comprar ações daquela companhia.